Cebolinha, hein? Realmente infalível! Mas antes da nossa historinha, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Agora, o detalhe final! Pronto! Olá, senhora Mônica da Limoela! Tudo bem com a senhora? Perfeito! O sotaque está ótimo! Ela nunca vai perceber! Finalmente a lua será minha! Lembre-se! Você é um comerciante alemão interessado em comprar animais lalos de pelúcia! Aí quando a golducha aparecer, você... Calamba! Ei, ela! Se esconde! Ufa! Acho que ela não me viu! Olha só pra ela, tadinha! Nem sabe que em breve tudo isso será meu! Tão desavisada, tão perdida, tão... Tão... O que será que aconteceu com ela? Ou é... O que será que houve? Bem, acho que é hora de botar meu plano em plática! Eu só preciso de... Hum... Acho que tenho que tentar um tipo de felente de plano! Mônica? Ah! Oi, Cebolinha! Hum... Espera aí que eu já volto! Tá bom! Então... Aqui está! Espero que esteja pronta pra aproveitar! Tchan-lã! Esse cobertor quentinho infalível! Muitos chocolatinhos infalíveis! E agora o último passo! Hum... Uma ablação de urso infalível! Eu não sei o que houve, mas se precisar de mim, eu tô aqui, tá bom? Obrigada, Cebolinha! Depois... Grande careca! O mestre dos mestres! Conta aí, como foi o plano? A rua é nossa finalmente? Sabe, Cascão, eu posso ter feito um ou dois planos que não deram muito certo! Só dois? Tá, três! Mas o que eu queria dizer é que quando eu acelto um plano, ele é realmente infalível! Oi, meninos! Cebolinha, só queria agradecer por tudo! Estou me sentindo bem melhor! Muito obrigada! Tchau, gente! Tchau, Mônica! É... Tchau! Eu acho! Olha como ela tá feliz! Não disse? Infalível! Não entendi, patavina! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, Mônica! Tchau, Mônica! Tchau, Mônica!